Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Carlos Siol e hoje continuamos a nossa caminhada de fé conhecendo as doze promessas do Sagrado Coração de Jesus. Todos os dias nos aprofundamos em uma promessa. Seguimos juntos nessa emocionante peregrinação espiritual. Vamos começar? Sexta promessa. Os pecadores acharão em meu coração a fonte e o oceano infinito de misericórdia. Quero a misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Meu querido irmão, minha querida irmã, que alegria estarmos juntos mais um dia nesta jornada ao Sagrado. Hoje meditamos a sexta promessa. A promessa que fala da misericórdia. A misericórdia que jorra do coração de Jesus. Jesus em todo momento de sua vida aqui conosco, aqui na terra, se mostrou como um Deus misericordioso. Todas as atitudes, todos os gestos, as palavras de Jesus foram gestos, palavras que refletiam verdadeiramente a misericórdia de Deus. Ora, e o coração de Jesus é a fonte desta misericórdia. Do coração de Jesus jorra a misericórdia, o amor do Pai. Misericórdia significa agir com o coração, falar com o coração. Deus nos fala no coração, nos fala do coração ao coração. Mas Deus, mais do que agir com o coração, Deus nos coloca dentro do seu coração. Ser misericórdia é isso, é ser colocar no lugar do outro. E Deus se colocou no nosso lugar, assumindo a nossa carne, exceto no pecado. Deus experimentou as nossas dores. Isso é ser misericordioso, é se colocar no lugar do outro. É agir com o coração, é perdoar, é amar, é compreender a certeza de que você também erra. E por isso o outro também erra. E, portanto, devemos amar e perdoar uns aos outros. Que nós possamos hoje ter esta consciência de que nosso Deus não é um Deus que castiga, não é um Deus que se vinga, não é um Deus que autoritário, mas é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que a todo momento manifesta a sua misericórdia a cada um de nós. Vamos rezar, iluminados pela experiência de fé de Santa Margarida Maria Lacoque, apóstola da reparação ao Sagrado Coração de Jesus. Rezemos. Sagrado Coração de Jesus, Rei dos Reis, fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso ficar curado. Ao vosso coração entrego todas as minhas esperanças, aflições, necessidades. Sagrado Coração de Jesus, eis-me aos vossos pés, confio em vós. Dulcíssimo Jesus, ao longo deste mês, espero obter o que tanto necessito. Iluminai os meus passos, aumentai a minha fé, e concedei-me a graça que vos peço. Sagrado Coração de Jesus, atendei-me, eu confio em vós. Gesto concreto Amado irmão, amada irmã, hoje, nesta promessa que meditamos, vimos que Deus é misericordioso, que a todo momento, Deus manifesta em nossa vida, a sua infinita misericórdia. E o coração de Jesus, é esta fonte de misericórdia, para nós. Por isso, como gesto concreto neste dia, vamos lembrar de alguém, que talvez nos magoou, que fez algo para você, para a sua família, e que talvez você, guarda um ressentimento, guarda uma mágoa. Hoje você é convidado, convidada, a experimentar, um dom, propriamente divino, que é o dom de perdoar. O perdão, é divino. E Deus nos concede, este dom divino, de perdoar, de amar, de ser misericordioso. Mas quando nós falamos, de ser misericordioso, não falamos apenas, de alguém, que nos magoou, mas também, de nós mesmos. Quantas vezes, nós magoamos alguém, e tomamos consciência, pedimos até, perdão, aquela pessoa, mas a gente guarda, uma mágoa, de nós mesmos, dentro de nós. Perdoar-se, é um gesto, também, de misericórdia. Agir com misericórdia, para si mesmo. Quantas pessoas, que se cobram, cobram demais, em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que fala, é quase que, um suicídio, uma cobrança, uma cobrança, exagerada. Olha, Deus hoje te chama, a ser misericordioso, não só apenas, para com o irmão, para com a irmã, que te magoou, mas também, para você mesmo. Que possamos então, experimentar, esta misericórdia, infinita de Jesus. Não se esqueça, que a cada dia, iremos nos aprofundar, em uma promessa, em preparação, as primeiras sexta-feiras, de cada mês. E quero você comigo, durante esses nove meses, não importa, quando começará, a sua jornada. O importante, é que você inicie. vamos juntos, nos aproximar, do coração, misericordioso, de Jesus. Jesus, manso e humilde, de coração, fazei o nosso coração, semelhante ao vosso. Este programa, tem o apoio, dos nossos benfeitores. Seja você também, um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 11-4200-8080. A CIDADE NO BRASIL